Na primeira parte da nossa matéria exibida no programa Direto ao Ponto, falamos das consequências que o mau uso do capacete pode trazer ao motociclista e ao carona em casos de acidentes. Nessa segunda parte, já iremos mostrar o processo de aprovação do produto para que seja entregue ao consumidor. A nossa equipe, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, realizamos uma visita no laboratório da fábrica da Ciclo Cairu, em Pimenta Bueno, onde acompanhamos os testes de qualidade, pelo qual os capacetes passam por inspeção. Em uma conversa com a responsável técnica do laboratório de capacetes, ela nos explicou que entre os testes feitos estão absorção de impacto, firmeza do capacete, resistência ao deslocamento, entre outros. Esses testes são realizados conforme as normas da BNT, são eles que exigem, em conjunto com o Inmetro, Esses testes são três testes no casco e alguns testes na viseira. Aqui no nosso laboratório, a gente tem o teste de retenção, o teste de impacto e o teste de descalçamento. No teste de retenção, é onde a gente testa todo ali o conjunto da cinta jugular, a fixação, as peças e o cadastro da montagem dessa cinta. No equipamento de impacto, a gente testa a questão da absorção, da desaceleração do impacto de um capacete em si. No caso, a gente tem uma peça ali dentro que faz a medição de quanto a cabeça absorve e quanto o capacete absorve. Outro aspecto que é avaliado durante os testes, são a questão da temperatura em graus positivos e negativos, para provar a resistência do capacete em casos de queda. Na norma, exige que passe esse capacete por alguns condicionamentos para simular situações normais. Que no caso, a gente testa numa situação gelada, que é o menos 20, numa quente, que é 50 graus, e uma úmida, onde esse capacete fica condicionado de 4 a 12 horas, no mínimo 4 horas, para ele sofrer ali o que ele precisa sofrer, se é uma deformação, uma dilatação, uma contração. E aí, esses condicionamentos são para os testes de impacto. E aí, após o condicionamento, a gente já faz o teste de impacto para verificar a desaceleração e a absorção de impacto da cabeça. São todos testes rápidos, né? A retenção ali é tudo em segundos. Eu posso dizer que em meia hora a gente conseguiu realizar todos os ensaios necessários. Isso, se todos os capacetes estiverem conforme, estiverem preparados, condicionados, conforme tem que ser, conforme a norma exige. Os testes para certificação de capacete são obrigatórios e estabelecidos pela lei NBR 7471 de 2015, no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A certificação é essencial para garantir a segurança e a qualidade oferecida pelo capacete ao condutor. Quando nenhum teste é realizado ou o produto é reprovado, fica impossível saber se o capacete cumprirá com a sua função em casos de acidente. Caso aconteça na retenção de uma peça quebrar, é estudado o que aconteceu, se foi algum erro de processo, se foi um erro de montagem, na questão do impacto. A gente, por ser um laboratório de qualidade, toda vez que acontece de trocar um fornecedor, uma montagem diferente, quer trocar uma peça, é tudo passado por ensaio aqui no nosso laboratório de qualidade. Aqui, a gente não é auditorado pelo Inmetro em si, mas a gente trabalha parceiro com laboratórios que são filiados do Inmetro e eles têm toda essa auditoria e a gente faz o controle de qualidade aqui e assim que a gente vê que está tudo correto, manda para eles, eles que vão liberar a nossa certificação. O teste de resistência ao descalçamento é um teste para certificação de capacetes que verifica a resistência do sistema de retenção de forma diferente ao do teste anterior. Desta vez, o capacete é deslocado para trás, de modo que sua borda anterior se desloque 25mm do plano de simetria do sistema de retenção e seja firmemente ajustado. A questão do ajuste do capacete é muito importante que a gente sempre ande com a cinta jugular bem posicionada, o capacete com o tamanho compatível com a sua cabeça. O que acontece? A gente tem o teste de descalçamento, onde ele mede o que? A angulatura que o capacete pode sair da cabeça. Nesse teste, ele verifica se a cinta está bem presa e se esse capacete com a movimentação dele. Isso também depende da bochecheira, da parte interna da forração. Tendo isso bem ajustado, dificulta a questão da saída do capacete, caso venha a ocorrer alguma coisa, algum acidente, para o capacete soltar. Um valor menor que 30 graus. Uma das dúvidas dos motociclistas é justamente se o capacete tem um prazo ou não de validade. Questionada, Viviane Barcelos explica se existe a necessidade de fazer a troca do item ou não. O capacete é um bem durável. Quando a gente diz bem durável, é que ele não tem uma data de validade. Mas o aconselhável é que se troque o capacete a cada três anos. Porque no decorrer de três anos, ele pode ter sofrido alguma queda, pode ter acontecido coisas. É um espaço de tempo que não é tão curto e também não é tão grande. Então, é interessante fazer essa troca. Porque a cada queda, a gente costuma dizer que se o capacete sofre uma queda, ele já está comprometido. Aí você imagina em três anos o quanto isso pode ter acontecido ou não. Então, o aconselhável é trocar de três em três anos. Então, o aconselhável é trocar de três anos.